Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou o engenheiro Agnaldo Veronese e este é o seu canal para as construções ecológicas. No vídeo de hoje eu gostaria de abordar algumas questões que envolvem a segurança das edificações e, como sempre, passar algumas dicas de como podemos melhorar a segurança da sua obra com relação à parte estrutural. Antes de entrar neste assunto, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos os nossos clientes e amigos que estão adquirindo a Supercola para Tijolos Ecológicos. Hoje, completando mais de três anos com o produto no mercado, com clientes de norte a sul do nosso Brasil e em alguns outros países, aproveitando os benefícios e a facilidade de trabalhar com esse produto. Eu deixo registrado aqui o meu muito obrigado. Nesse período de chuvas, uma dúvida recorrente e bastante frequente é sobre a utilização da Supercola com os tijolos molhados. E eu quero aproveitar para esclarecer sobre isso e também deixar algumas dicas. Como a maioria de vocês já sabem, quando os tijolos estão bem secos, a colagem é praticamente instantânea. Em poucos segundos ou minutos, ocorre a fixação dos tijolos e nessa condição, mesmo se chover aí depois de duas ou três horas da colagem, não haverá qualquer problema. Agora, com os tijolos úmidos ou molhados, a cola só vai secar quando os tijolos secarem por completo e daí ocorrerá a fixação. O que deve ser evitado é colar os tijolos molhados e antes deles secarem completamente, ocorrer chuvas aí de moderadas a fortes, porque ocorrerá a diluição da cola e, consequentemente, perderá o poder de fixação dos tijolos. A dica é, sempre que possível, trabalhar com os tijolos secos. Procure deixar aí os tijolos descobertos em períodos de sol e providencie uma lona plástica para cobrir os tijolos antes das chuvas. Caso seja possível, você pode proteger os tijolos que já foram colados com um filme plástico para evitar que eles sejam lavados pela chuva. As pessoas também sempre perguntam onde comprar a super cola. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo os nossos principais canais de venda, tanto no mercado livre quanto na nossa loja virtual. Falando agora da segurança das edificações com os tijolos ecológicos, eu posso afirmar com toda a honestidade que, se você tiver um projeto adequado, utilizar materiais de qualidade e da forma correta, por ter um tipo de estrutura mais distribuída em relação às edificações convencionais, ela se torna muito mais segura, inclusive em alguns casos até mesmo a prova de terremotos. Tudo começa com um projeto bem elaborado e bem planejado, feito por um profissional com experiência nesse tipo de edificação. É claro que a qualidade dos tijolos vai influenciar bastante na qualidade final da obra e a super cola ajuda a evitar as microfissuras e a manter o nivelamento e o prumo dos tijolos. Mas o que realmente garante a segurança são os grautes, os grampos e as cintas de amarração. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você um pouquinho mais em detalhes e também aproveitar e passar mais algumas dicas. Precisamos entender algumas características dos materiais envolvidos. No caso do concreto, que é formado basicamente de agregados finos, que seria a areia média, a grossa ou o pó de pedra. Os agregados médios, o mais recomendado seria o pedrisco, o cimento e a água. Começando pela areia ou o pó de pedra, é importante que seja de boa qualidade, isenta de material orgânico ou qualquer outro contaminante e que os seus grãos sejam firmes, não esfarelem com facilidade. Lembre-se, utilizar um material de baixa qualidade irá comprometer a segurança da obra e das pessoas envolvidas tanto na edificação e posteriormente nas pessoas que irão ocupar aquela edificação. O mesmo vale para o pedrisco. Não é recomendado utilizar pedras maiores, porque o diâmetro dos furos dos tijolos é bem reduzido e acaba atrapalhando a fluidez no momento do enchimento dos groutes, ficando espaços vazios preenchidos com ar, ou seja, falhas na estrutura. Com relação ao cimento, também cabem algumas informações importantes. A primeira delas é com relação à data de fabricação e validade. Procurem trabalhar com lotes novos. Quanto mais novo for o cimento, melhor. Normalmente, nas obras, o mais comum é trabalhar com o CP2. A gente precisa levar em consideração que este cimento tem uma cura mais lenta, sendo a recomendação, de um modo geral, de 28 dias para a cura. O ideal é que durante esse tempo de cura a umidade seja mantida. Só que na prática é muito difícil conseguir isso. Mesmo que você deixe os tijolos bem encharcados antes de concretar, com dois ou três dias de sol já estará completamente seco. Ficar molhando as paredes durante o tempo de cura é uma possibilidade, mas também não é nada prático. Daí vai a minha primeira dica. Procure utilizar no preenchimento dos groutes e das canaletas o cimento de cura rápida, o CP5. Este cimento é mais difícil de encontrar em casas de materiais de construção. E quando encontra, normalmente são lotes mais velhos, ou em alguns casos até vencidos. Tome cuidado aí. A minha segunda dica é, tente procurar na sua cidade empresas que trabalham com pré-moldados e lajes. Normalmente, eles trabalham só com o CP5. E você pode aí, eventualmente, negociar compra com eles, já que o volume de cimento que você vai utilizar, normalmente não é muito grande. A grande vantagem do CP5 é que em dois dias ele já atinge uma resistência muito alta, tornando a qualidade da estrutura muito melhor. Daí o segredo é realmente encharcar bem os tijolos antes de encher, evitar encher pela manhã em dias ensolarados, e se for possível no dia seguinte molhar mais uma vez, vocês terão aí uma estrutura muito bem reforçada. Outra opção bem interessante é utilizar o graute pronto. Eu já utilizei o super graute da Quartzulite, não estou aqui ganhando nada com a propaganda, mas realmente é um excelente produto. Já vem a mistura pronta, bastando adicionar água, e a resistência chega a 50 MPa, em comparação com o concreto convencional que chega, normalmente, a 20 MPa. Não menos importante na mistura, tanto do concreto quanto do graute pronto, é a quantidade de água a ser adicionada. Tome cuidado para não adicionar água em excesso, porque também vai comprometer muito a qualidade do concreto. Lembrando que a função principal do concreto é resistir as forças de compreensão. O concreto não é muito bom em resistir as forças de tração. Daí entra o casamento com o aço, que tem essa função. Mas observe que, em uma coluna, a força principal exercida é de compreensão e não de tração. Por isso aí não é necessário utilizar aços de bitolas maiores. Como eu já disse em vídeos anteriores, uma barra de 6,2 mm é suficiente para os grautes. Você pode utilizar até 8 mm, mas existe uma tendência um pouco maior de ocorrer aquelas microfissuras nas posições de grautes. Isso ocorre devido à interação entre os três tipos de materiais que agora formam um único corpo. O aço no centro, depois o concreto e por fora o tijolo. Desses três materiais, o tijolo é o mais frágil e é o que vai sofrer as microfissuras, dependendo dos movimentos dos materiais, em função principalmente das variações de temperatura, onde ocorrem as dilatações e contrações dos materiais. Essas microfissuras normalmente não comprometem a segurança da edificação, mas comprometem muito a estética e passam uma sensação de insegurança. Então é sempre bom evitar. O que realmente deve ser evitado e que pode comprometer a segurança da sua obra é a qualidade do concreto e a garantia de que ele esteja resistindo bem as forças de compressão. O ideal é que atinja pelo menos 20 MPa de resistência à compressão. Na prática é difícil mensurar isso. Você teria que utilizar o mesmo concreto para fazer um corpo de prova, deixar ele curar nas mesmas condições dos grautes, para então depois de 28 dias mandar ir para um laboratório fazer os ensaios. Sinceramente eu não conheço quem tenha feito isso em obras aí com tijolos ecológicos. Mas se você seguir todas as recomendações que colocamos aqui, utilizar materiais de boa qualidade, seguir o projeto, certamente conseguirá obter uma estrutura com ótima resistência e qualidade. Se você gostou das dicas e informações que compartilhamos aqui, deixe o seu like para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem bem e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri